Salve, salve, galera! Eu sou o Belto aqui na Queda Livre em Bontuva, São Paulo, Centro Nacional do Paraquedito. E hoje vou fazer um salto muito doido com essa moça aqui, ó, que é a... Sônia! Fala aí, beleza? Beleza! Conta pra gente, Ed, quem foi essa ideia maluca que você teve hoje? Foi minha! Foi sua mesmo, mulher? Foi minha, tenho que admitir, morro de vontade. Vamos ver se eu tenho coragem. Tinha nada melhor pra fazer hoje? Fala pra gente, ele tá com quem, hein? Vamos pra jantar aqui. E aí, molecão? E aí? Comparado? Comparado, mais ou menos. Mas tu é boa mesmo, como é que você conseguiu convencer o maluca a se jogar do avião? Como é que você caiu na escada, acabou no campo da cabeça, já tá de frente nesse canto aqui, ó. Viva ele! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música Música Tessna Parabén Come on Come on Come on Come on Come on Ae! Levanta ai povo Tania Tá muito bom Tô mais entrando Tania muito fácil Parabéns Prazer muito por estar com tico Unha da Libra privately 業 wege the first Janta ae, janta ae, janta ae